A vida é sacrifício, fechar os olhos e se entregar O início é difícil, mas vai se acostumar Um sofá é um péssimo vício, vai te acomodar Eu prefiro um precipício pra me ensinar a voar Pra trás, mais de 13 anos, me esforçando demais Enquanto uns tão falando, disseram que era moda E eu segui trabalhando, os bicos se incomodam Porque a moda tá durando, salve Se quem puder, voltei com mais vontade Mostrei habilidade, trazendo novidade Cheguei na sua cidade, toquei seu coração Lutei pela cultura nessa vida, dorão de matinho os pés no chão Ah, que saudade dos tempos da central Ouvindo o off-style do camal No bolso ninguém tinha um real Mas tinha rap e os amigos e era fenomenal Eu tenho muita saudade de vocês E penso, será que vai haver outra vez Um hip-hop com menos picuinha Com menos lagainha e menos caras Pensando que eles são reis E mesmo seu gagaguejasse pra fa-fá falar Ou se eu errasse um pouco português pra ca-ca-ca-ca-ca Ainda assim, fa-fá faria muito mais Do que quem fala bonito Mas só fala e não faz foco Um objetivo pra alcançar força Pra não cagar e desistir de lutar e fé Pra me manter de pé Enquanto eu puder Ajo que houver Só preciso de foco Um objetivo pra alcançar força Pra não cagar e desistir de lutar e fé Pra me manter de pé Enquanto eu puder Foco, força e fé Curto o Charlestine, mas prefiro o Champagne Renato Russo e eles também Cresci entre sabotage e Kurt Cobain De resto não sei, mas de influência eu tô bem Não sou o mais ganqueiro romático também Não tenho a melhor levada nem me achou flomem Não sou mais comentado, porém Talvez eu seja o mais consciente que ninguém é mais do que ninguém Pois bem A praça de fã lançada A última jornada Te vejo na chegada Sei que cada pegada Ninguém tem sangue e suor Porque me preocupei Fazer bem não e ser melhor Chega pra somar Ou então suma Falar só por falar é mato Então resuma Mas antes de falar de alguém assuma Eu sei o que vocês fizeram no verão passar Foi o fogo Um objetivo pra alcançar força Pra não cagar e desistir de lutar e fé Pra me manter de pé Enquanto eu puder Fazer o que houver Só preciso de foco Um objetivo pra alcançar força Pra não cagar e desistir de lutar e fé Pra me manter de pé Enquanto eu puder Foco, força e fé A vida me encarou Tirou o véu Tirei a vida pra dançar Fiz meu papel Todos são comerciantes debaixo do céu Pois vendem os seus sonhos pra pagar o aluguel Três Fs Suficiente pra dizer Que se o pulso ainda pulsa A esperança vai viver Aqui um em um milhão nasce pra vencer Mas nada impede que esse eu seja você São Paulo Agora coloca pra fudê Então foco Um objetivo pra alcançar força Pra não cagar e desistir de lutar e fé Pra não cagar e desistir de lutar e fé Pra me manter de pé Enquanto eu puder Foco, força e desistir de lutar 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 e desistir de lutar